Em mais um capítulo da complexa relação do Planalto com o Congresso, o União Brasil, que em tese faz parte da base, aumentou a pressão sobre o governo em busca de mais cargos para a sigla. O alvo de momento é o Ministério do Turismo, comandado por Daniela Carneiro, que está de saída do União Brasil. A demissão dela é considerada certa nos bastidores, mas ela ganhou uma sobrevida, pelo menos até o final da semana. Tem uma reunião ministerial na próxima quinta-feira, Daniela ainda participa e, claro, a gente está dando esse ainda e eu até agora, porque tem esse contexto de pressão do União Brasil. Ao mesmo tempo em que o União Brasil exige mais cargos, a sigla não garante que vá dar os votos necessários para o governo. Afinal, o partido reúne desde políticos simpáticos à Lula até nomes ligados visceralmente ao bolsonarismo. O Ao Ponto de hoje analisa os passos dados pelo governo e pela União Brasil e que podem ser decisivos para a aprovação de pautas importantes para a Lula. Quem traz os detalhes dessas negociações é a repórter Jennifer Boulart, da sucursal do Globo em Brasília. E o colunista Bernardo Melo Franco analisa os impactos das possíveis mudanças na esplanada, inclusive entre aliados. Eu sou Carolina Moran. Eu sou Felipe Barini. O episódio de 14 de junho de 2023 começa agora. Vem com a gente. Jennifer Boulart, bem-vindo ao O Ponto mais uma vez. Para começar, afinal das contas, Daniela Carneiro cai ou não cai? Como é que foi essa reunião da ministra com o presidente Lula e o marido dela, o prefeito Vaguinho de Belfort Rocha? Oi, Carol. Oi, Barini. O que a gente tem da apuração é que, nesse momento, a ministra Daniela Carneiro não cai. Na conversa que ela teve hoje pela manhã do presidente Lula, junto com o marido dela, o Vaguinho, o ministro Alexandre Padilha, foi dada uma sobrevida para ela. Ela deve ficar no governo pelo menos até quinta-feira. O presidente Lula queria ouvi-la e queria falar também sobre a situação política dela dentro do governo. O presidente fez questão de elogiar o trabalho dela, que é elogiado, inclusive, pelos colegas dela na esplanada, como uma ministra que vem tentando ter uma característica mais técnica, vem se empenhando nos projetos do ministério. Então, o presidente Lula fez questão de amarrar bem essa questão dos elogios ao trabalho que ela vem fazendo e a gratidão pela ajuda da ministra Daniela e do prefeito Vaguinho durante a campanha na Baixada Fluminense, uma área em que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha bastante apoio, com forte influência evangélico, lembrando que o Vaguinho e a ministra Daniela são evangélicos e também fizeram essa ponte na campanha, num momento delicado, ali de disputa muito acirrada, entre o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro, e que o casal aí aderiu à campanha do presidente Lula e teve esse apoio fundamental. Então, dentro desse contexto, o Lula quis demonstrar que é grato ao apoio deles, mas que tem um problema para resolver, que é a questão do impasse da União Brasil, que está querendo rever os três ministérios que hoje tem no governo Lula. E aí, a apuração que a gente tem é que o presidente diz para ela que é natural que o Ministério do Turismo seja o primeiro a ser reavaliado dentro desse contexto, porque a ministra Daniela Caneiro está de saída da União Brasil. Vamos lembrar que o prefeito de Belfort Rocha, o Vaguinho, ele saiu da União Brasil em uma briga da bancada Fluminense da União com a direção nacional da legenda, então ele deixa a União Brasil, vai para os republicanos e a Daniela está de saída também, o que abre aí um problema na permanência dela no Ministério do Turismo pela União Brasil que alega que não se sente representado pela ministra Daniela Carneiro. O presidente conversou comigo hoje, uma conversa muito boa, muito positiva e volto a dizer, estou à disposição do presidente porque foi indicação dele que estou aqui para contribuir com o Brasil. Jennifer, até nessa forma de gratidão que o presidente Lula expressou na reunião de ontem, terça-feira, com a Daniela Carneiro, essa permanência dela até a reunião ministerial de quinta-feira é uma forma do governo ganhar tempo para acomodar o grupo político do Vaguinho, a quem novamente o Lula expressou tanta gratidão pelo trabalho que eles fizeram na eleição no ano passado? É, Barine, o que a gente tem ouvido aqui no Planalto é que o presidente Lula não quer deixar a Daniela e o Vaguinho desassistidos nessa saída, que estuda formas de retribuir ao apoio que eles tiveram na campanha. Então o Planalto vem estudando formas de como fazer isso, lembrando que a ministra Daniela Carneiro foi a deputada federal eleita com mais votos no Rio de Janeiro, a deputada federal mais votada do Rio e ela só pode assumir cargos de ministro, senão ela perde o mandato, ela não pode ser realocada para uma secretaria, por exemplo, senão ela perde o mandato dela de deputada federal. Então acho que o governo estuda formas de como retribuir a essa saída. Na semana passada, quando eu e o repórter Sérgio Rocha falamos com o prefeito Vaguinho aqui no Palácio do Planalto, ele já vinha pontuando isso, que a saída da Daniela teria que acontecer com algum tipo de retribuição. Eu acho que é isso que vem sendo negociado até o momento que ela vai deixar o governo de fato. Na quinta-feira vai ter uma reunião ministerial aqui no Palácio do Planalto, em que a ministra Daniela Carneiro vai mostrar um balanço das suas ações na pasta nesses primeiros meses de governo e ela tem planos para o futuro, ela está tocando a agenda dela como ministra. Então, assim, nesses próximos dias vai se costurar como dar uma saída honrosa da ministra Daniela Carneiro no meio dessa costura de reacomodar os ministérios da União Brasil. A integrante do próprio governo já dão como certa essa substituição, né? Até porque ela está de saída do União Brasil. O próprio líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, já deu uma declaração dizendo que é praticamente certa essa substituição, né? Ela é contada como certa, sim, principalmente por esse problema que o governo tem com os votos da União Brasil. A União Brasil tem 59 deputados, não vem entregando uma parcela satisfatória de votos em votações importantes para o Planalto. Então, o Planalto tenta encontrar formas de ajustar, de melhorar essa relação. E entende que é difícil manter uma ministra que está saindo da União Brasil, indo para os republicanos, num momento em que o Planalto precisa melhorar a relação com a União Brasil, que é uma bancada numerosa de deputados, que é importante para o governo aprovar projetos estratégicos para o Planalto. Então, se considera que, sim, a saída da Daniela não acontece nesse momento, mas foi dado hoje uma espécie de aviso prévio, de explicação para ela do porquê que iria acontecer a saída. O único fato concreto que existe, e o governo sabe disso, eu faço questão de registrar que tem um carinho e uma amizade pessoal com a ministra Daniela, que é integrante da nossa bancada, mas é um fato concreto de que ela pediu desfiliação do partido mediante via judicial, o que significa a mesma coisa de pedir a desfiliação do partido. Então, fica meio que confuso ela representar o nosso partido no primeiro escalão porquanto ela pediu desfiliação do partido. Jennifer, eu estou chamando muita atenção também o nome apresentado pela União Brasil para assumir a paz do turismo caso a demissão da Daniela seja concretizada. O deputado Celso Sabino, que já foi apoiador de Jair Bolsonaro, conta um pouco para a gente quem é esse deputado e se tem resistência dentro do governo a essa indicação. Marinho, Celso Sabino é o deputado federal do Pará, aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira. Em 2013, ele foi eleito deputado estadual pelo PSDB, em 2018, eleito deputado federal também pelo PSDB e se filiou à União Brasil em 2022. Sabino, ele... Esse passado de publicações em redes sociais do Sabino é que desperta uma certa desconfiança em integrantes do governo, em integrantes do Partido dos Trabalhadores. Porque o Sabino condenou a indicação do Lula como ministro da Casa Civil pela então presidente Dilma Rousseff em 2016. Ele chegou a afirmar que a nomeação era uma estratégia do PT para garantir o foro privilegiado a Lula naquele momento de ebulição ali na investigação da Operação Lava Jato. Agora o Sabino apagou essa mensagem. Tem outro histórico de posicionamentos políticos dele que aproximam ele do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi líder da maioria da maioria do governo na Câmara dos Deputados quando ainda era afiliado ao PSDB e teve uma postagem dele nas redes sociais que também já foi apagada em que ele está apertando a mão do ex-presidente Jair Bolsonaro e uma viagem que eles fizeram juntos ao Pará em 2020. Essa boa relação do Sabino com o ex-presidente Bolsonaro também fica evidenciada pela grande fatia que ele tinha de beneficiamento ali com o orçamento secreto. Ele foi um dos... Em 2022 ele está entre os 30 deputados federais que mais se beneficiaram com essa verba do orçamento secreto. Então, assim, são todos esses fatores que mostram que ele tinha uma relação de simpatia, de proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por isso que na semana passada o prefeito Vaguinho, o marido da Daniela Carneiro falou que com a troca da Daniela por ele o governo estaria trocando uma mulher evangélica da Baixada Fluminense por um bolsonarista usando esses argumentos desse passado de posicionamento do deputado federal Celso Sabino. Ô Jennifer, existe a possibilidade de troca também dos outros dois ministros do União Brasil? Porque a gente sabe que eles foram nomeados lá na época da formação do governo sob a influência do senador Davi Alcolumbre. O União Brasil não entregou os votos que o governo esperava, né? E sempre o que se fala no União Brasil é que os ministros do partido não representavam necessariamente a bancada. Esses outros dois ministros, ministros, o Juscelino Filho e o Valdês Góes agora receberam o aval da cúpula do partido? Devem continuar? Pouco provável, Carol, que se mexa nesses dois ministros. Eles são indicados do Davi Alcolumbre, é um senador com bastante influência política no Congresso, é alguém que o presidente Lula chamou no Palácio do Planalto e pediu aí ajuda na interlocução com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com quem o Planalto tem alguma tensão aí de relacionamento, então é improvável. Além disso, o Davi Alcolumbre é presidente da Comissão de Constituição e Justiça que vai sabatinar o indicado por Lula ao STF agora no dia 21, o advogado Cristiano Zarin. É muito provável que o Planalto vá mexer nas indicações de alguém tão estratégico como o Davi Alcolumbre nesse momento, que é alguém que consegue votos para o governo, enfim, e que já garantiu, que está garantindo uma votação, uma aprovação, enfim, uma sabatina tranquila para o Cristiano Zarin na CCJ. Então, assim, esses dois nomes eles devem permanecer por mais tempo. A gente tem comunicações, um ministério um pouco mais desidratado, perdeu a SECOM, contratos de publicidade, mas ainda assim a União Brasil não quer perder e também não quer, nesse momento, não quer mexer ali no Juscelino. E o Valdez Góes da Integração Nacional, que é um ministério super cobiçado, que tem muita influência e capilaridade com ações políticas públicas no norte e no nordeste do país e tem dentro do seu guarda-chuva a também cobiçada Codevasf, que também está com o indicado da União Brasil no seu comando. Então, nesse momento, não se deve mexer nessas duas peças pela influência do Davi Alcolumbo. Você falou das autarquias, do guarda-chuva, dos ministérios. Tem também uma certa insatisfação do partido com o comando de alguma dessas instituições. No caso dos Correios, da Embratur, que está com o Marcelo Freixo, aliado do histórico do presidente Dula. A União Brasil quer avançar sobre o controle desses órgãos? Eles, como se diz, querem os ministérios de porteira fechada? É essa mensagem que a União Brasil tem feito chegar aqui no Palácio do Planalto, Barine, de que quer os ministérios de porteira fechada. Hoje, a União Brasil não controla a Embratur, que é o principal órgão vinculado, é o Ministério do turismo. Até a gente tem aí uma apuração da comunista Amalu Gaspar, que ela deu no Globo de hoje, é que os líderes da União Brasil estão insatisfeitos com o fato do Embratur estar com o Marcelo Freixo, os Correios, que é vinculado ao Ministério das Comunicações, está com o comando do advogado Fabiano Silva, que é ligado ao PT. A gente tem aí, no caso, a integração nacional, que está com o Valdez Góes, que o Banco do Nordeste está com o Paulo Câmara, que é ex-PSB, é super ligado ao presidente Lula, enfim, uma série de exemplos que eles têm feito chegar. Agora, principalmente, se intensificou a questão da Embratur, deles quererem a Embratur junto no pacote da troca da Daniela Carneiro do turismo. Só que o Marcelo Freixo está filiado ao PT. O que eu tenho ouvido é que é um pouco mais difícil tirar o Freixo do comando da Embratur para juntar nesse pacote. Mas, sim, a União Brasil vem pressionando, até porque o Ministério do Turismo, sem a Embratur, tem um um orçamento mais tímido. A agência tem 80 milhões de reais esse ano como orçamento e o Ministério do Turismo tem 40 milhões. Imagina, a Embratur tem mais um orçamento que é o dobro do que o Ministério do Turismo e por isso que a União Brasil está cobiçando tanto essa posição. Agora, não tem ainda movimentação clara de que a União Brasil vai levar também a Embratur. Agora, Jennifer, a expectativa no governo é de que esse movimento todo de acomodação da União Brasil garanta os votos necessários ao governo no Congresso? Isso vai ser suficiente? Pois é, Carol, porque hoje a União Brasil tem 59 parlamentares, o Palácio do Planalto quer contar com franca maioria deles depois que essas alterações forem concluídas. É importante que isso fique amarrado e o Palácio do Planalto quer ter garantias, até porque mas tem também um entendimento aqui entre os bastidores do governo é que mexer só na União Brasil não vai ser suficiente para o governo construir uma base que é necessário também atrair republicanos e o PP ou progressistas para a base do governo abrindo ministérios para eles. É uma movimentação que já iniciou o Palácio do Planalto tem dito que quer ter essas siglas dentro do governo e trabalha para isso mas de imediato vai tentar resolver a questão com a União Brasil que é a mais visível ali mas também já está se trabalhando para atrair essas duas siglas e sim tentar costurar uma base que hoje o governo não tem especialmente na Câmara dos Deputados que pode dar muita dor de cabeça para o presidente Lula nos próximos meses. Jennifer Goulart como a nossa colega Jennifer Goulart falou a ministra Daniela Carneiro ganhou uma sobrevida mas ela deve mesmo sair do cargo dá para dizer que com esse movimento o governo garante ou tenta garantir essa governabilidade tem alguma garantia de que a União Brasil apesar de ter pedido a cabeça da ministra o cargo dela no caso vai entregar os votos que o governo tanto precisa? Olha Barine garantia não existe o que existe da parte do governo é uma tentativa de recuperar ou de conquistar o apoio de um partido que foi contemplado com três ministérios e que mesmo assim vem votando sistematicamente contra os projetos de interesse do Palácio do Planalto União do Brasil tem 59 deputados é uma bancada bastante expressiva mas é um partido que na ironia é chamado pelos seus próprios integrantes de desunião Brasil porque ele não tem uma cara ele é um partido que é um produto da fusão entre o DEM o antigo PFL sempre um partido de oposição ao PT e o PSL que foi o partido pelo qual Jair Bolsonaro se elegeu em 2018 então é um partido com DNA de direita portanto que teria tudo para ser contra o governo Lula e que tem alguns integrantes que com cargo sem cargo vão continuar votando contra o governo problema para o governo é que a situação de fragilidade na Câmara é tão grande que se vierem 30, 35 votos já justifica do ponto de vista do Palácio do Planalto essa troca ministerial é importante frisar que a Daniela do Vaguinho Daniela Carneiro não vai ser demitida pelo que ela fez ou pelo que ela deixou de fazer do Ministério do Turismo o que está em jogo nesse momento é uma reacomodação de forças uma tentativa do governo de aproximar essa bancada da Câmara que está insatisfeita que diz não ser representada pela ministra e também claro de agradar o presidente da Câmara Arthur Lira que ao fim ao cabo é a grande força política da Câmara hoje é ele que tem os votos para aprovar ou rejeitar os projetos de interesse do governo então ao nomear o Celso Sabino deputado indicado pela bancada do União Brasil o presidente Lula tenta ao mesmo tempo agradar esse partido amarrar parte da bancada ao governo na Câmara e ao mesmo tempo agradar o presidente da Câmara Arthur Lira que como a gente sabe é o chefe do Centrão ele é um político do PP mas ele tem uma enorme influência sobre vários partidos que compõem esse grupo político tanto a União Brasil quanto o PSD republicanos todos esses partidos orbitam em torno do Arthur Lira e ele é a figura hoje que o governo está mais empenhado em tentar agradar Bernardo você acredita que houve um erro de origem na escalação desses ministros do União Brasil porque foi uma nomeação ali bem confusa as pressas do anúncio nomes avalizados pelo senador Davi Alcolumbre mas sem capilaridade na bancada sobretudo na Câmara o Lula escolheu mal esses ministros foi um movimento ali precipitado com certeza na verdade vai ser a segunda troca ministerial porque já caiu o antigo chefe do GSI ministro Gonçalves Dias mas aí foi por causa dos episódios do 8 de janeiro agora é a primeira troca motivada pela tentativa de recuperar apoio na Câmara dos Deputados o que sinaliza que de fato essa montagem da coalizão feita em dezembro passado ela ficou mal amarrada especialmente no caso desse partido porque o União Brasil é um partido muito forte na Câmara e quem decidiu os ocupantes do ministério foi um senador o Davi Alcolumbre hoje presidente da Comissão de Constituição e Justiça então ele foi o interlocutor do governo naquelas negociações ele escolheu esses ministros que hoje representam a União Brasil sendo que um dos três nem filiado ao partido é que é o Valdez Góes ministro da integração nacional então de fato esse desenho não contemplou os deputados da União Brasil que são bastante numerosos e que estão pedindo mais cargo mais acesso ao poder mais espaços aí mesmo no orçamento federal no fim das contas não se trata de uma disputa em torno do turismo se trata de uma disputa em torno do orçamento o ministério do turismo tem um orçamento estimado mais ou menos em dois bilhões de reais então não é das principais pastas mas também não é uma pasta de se jogar fora e conhecendo esses partidos do Centrão a gente sabe que ele se move pelos interesses fisiológicos ou seja o tomar lá da cá é a ocupação de espaço é a liberação de emenda e é cargo para ser nomeado então é uma moeda de troca importante talvez não seja determinante talvez não seja conclusiva para amarrar o Centrão com o presidente Lula mas certamente pode facilitar um pouco a vida do governo que anda bem complicada na Câmara dos Deputados além do ministério também tem uma busca por outros órgãos como Embraturos Correios também de olho no União Brasil que são comandados por outros aliados de Lula como o ex-deputado Marcelo Freixo ligado à esquerda qual o custo de rifar esse tipo de aliado de primeira hora como Freixo como outros nomes de esquerda tem algum risco do Lula também desagradar demais a esquerda que sempre teve com ele olha o presidente Lula ele é um político bastante pragmático talvez o mais pragmático do Brasil ele claro que gostaria de governar com mais companheiros como ele chama seus aliados políticos gente da esquerda gente que esteve ao lado dele no momento da prisão mas na hora que as coisas se complicam ele nunca teve dificuldade de jogar alguns desses companheiros ao mar em nome da chamada governabilidade ou seja em nome de apoio político no congresso vale lembrar que já no primeiro governo lá atrás quando a vida não era tão complicada quando o Centrão ainda não tinha tanta força houve um momento que o Lula demitiu o ministro da saúde do PT para acomodar o PMDB então isso já foi feito no passado e possivelmente vai voltar a ser feito agora o Marcelo Freixo presidente da Embratura de fato ele nesse momento é alvo de um ataque especulativo e a Embratura é vista por esses políticos do Centrão como um cabide de empregos um órgão apetitoso no sentido de ter acesso ao orçamento ter acesso a nomeações de cargos nos Correios a mesma coisa o Ministério das Comunicações é do União Brasil hoje do deputado licenciado Juscelino Filho mas foi o PT que indicou o presidente dos Correios então também ali o União Brasil quer aumentar digamos assim os seus tentáculos estender os seus braços sobre o chamado segundo escalão a gente sabe que além da disputa de poder político de cargos de prestígio de visibilidade como são os ministérios os políticos do Centrão se movem muito por essa disputa do segundo e do terceiro escalão porque ali que está a execução das verbas do orçamento federal a nomeação dos cargos nos estados então tudo isso é visto com bastante cobiça por esses políticos e também da parte do PT o PT sempre tentou ceder a cúpula dos ministérios mas segurar para si os cargos lá embaixo pelo visto nesse caso agora eles vão ter que ceder um pouco mais de espaço para conseguir esses votos na Câmara você acha que entregar a cabeça da Daniela Carneiro e o comando de outros órgãos vai aplacar a fome do Centrão não né foco também é liberação de emendas até que ponto o governo pode atender essa demanda sem ficar um liberou geral como era na época do orçamento secreto essa é a origem da confusão toda o deputado Arthur Lira presidente da Câmara no governo Bolsonaro ele era uma espécie de um primeiro ministro era ele no fim das contas que decidia para onde que ia a verba federal para onde que ia ser executado o orçamento ele era o comandante do chamado orçamento secreto no momento que isso acabou e acabou com o apoio do presidente Lula que falou muito mal do orçamento secreto durante a campanha eleitoral o Lira se sentiu sem poder perdendo o poder e desde então ele tem liderado todos esses movimentos de pressão sobre o governo federal ora reclamando mais cargos ora tentando retomar o controle sobre as emendas é verdade que naquele acordo fechado no ano passado no momento da transição já houve um aumento das emendas impositivas são aquelas que os deputados indicam e que o governo é obrigado a desembolsar mas mesmo assim se depender do centrão todo esse poder de execução orçamentária volta para as mãos do Arthur Lira que significaria por outro lado um grande enfraquecimento do governo do PT o Jair Bolsonaro em troca da blindagem dele de travar os pedidos de impeachment ele cedeu tudo deu os anéis e deu os dedos para o Arthur Lira o Lula que é um político muito experiente que já está no seu terceiro mandato está tentando buscar uma alternativa uma alternativa baseada naquele velho modelo de coalizão que era de troca de ministério por apoio no Congresso Nacional o problema é que de fato os deputados se acostumaram com aquela velha ordem se acostumaram em mandar no orçamento e aí como diz o ministro que tem hoje assento no Palácio do Planalto nesse momento a gente está assistindo a uma crise de abstinência aqueles deputados que estavam viciados no orçamento secreto e isso inclui também o presidente da Câmara Arthur Lira agora estão de alguma forma se debatendo e querendo retomar todo aquele controle sobre as verbas federais por isso que esse episódio do Ministério do Turismo ele pode até acalmar de certa forma o Centrão mas ele não vai saciar toda a fome desses políticos ele vai apenas prorrogar mais um pouco esse momento de crise de impasse entre a base parlamentar e o Palácio do Planalto Bernardo Velofranco obrigada pela participação até a próxima obrigado Bernardo volte sempre aqui ao Ao Ponto obrigado esse foi o Ao Ponto de hoje o podcast diário da redação do Globo nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias quer saber mais assine o Globo acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais a edição foi de João Guilherme Lacerda até mais até mais